é mais um dia de pescaria hoje vamos ter que fazer aqui o tem que arrastar os caiaques que o negócio é longe em o lag é longe não tem que arrastar o caiaque aí mais ou menos aí uns 225 metros pelo que a gente olhou no gps e é isso aí Andrézão já tá ali arrastando o dedo o Paulinho já sumiu na frente e eu que já tô arrastando o nosso aqui ó também e bora E aí galerinha tô sedentário viu nessas horas que vem que tá sedentário tem que fazer um exercício lá vamos nós pegando Deus adeus rapaz mais tem piaba aí e chega fica preto de piaba aqui ó e aí o o primeiro dia o menino o te pegue mesmo o trairão trairona bonita estrela passar água lá pode trair a menino você tá doido trairona trairinha boa é isso aí meus amigos vamos lá para mais uma pescaria abençoada por Deus e para você que chegou de paraquedas nesse canal, nesse vídeo já larga o seu gostei aí e comenta aí se você gosta de uma pescaria de tucunareia, uma pescaria de traíra conta aí para nós se você curte aí uma pescaria larga aí nos comentários hoje estamos aqui num lago aqui de mais difícil acesso primeira vez que nós estamos pescando nele aqui e já saiu uma trairinha já estamos aqui com a isquinha jumpstick mais uma vez é uma isquinha aí que não decepciona e estamos também com um jigzinho ali se o peixe bater aqui e não pegar no jumpstick nós lança o jigzinho que pega e outra coisa pessoal estou utilizando aqui o pessoal pergunta muito da vara que uso aí eu deixo na descrição todos os equipamentos que a gente usa aí nas pescarias então para você que está curioso sobre o equipamento só dá uma olhada na descrição do vídeo que vocês vão estar vendo aí então vamos embora para a pescaria na hora que pegar mais alguma coisa eu volto nossa agora pegou nossa pesado nossa isso é bom bonzinho bonzinho rapaz rapaz mas esse jigzinho do Eugênio não fale hein rapaz você está doido maior até agora desse lado aqui vamos rapaz entra aí motreco bruto 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 caçapou caçapou o jig esse aqui nós vamos medir ele galera rapaz caramba que eu vou te medir e te soltar 45 45 45 pessoal que belezura ó tá gordo hein um palmo vai pra ver bruto bruto ó olha tamanhozinho disso daí nem tamanho de gente o cabra aqui a e o rapaz o bicho tá engratando por meio aqui sem dó nossa é grande Paulinho Ixi é grande Paulinho é grande é grande é grande nossa nossa cinquentão ela não é cinquentão não é um bela mas também ali tem uma serva natural de Nossa senhora aí é isso aqui pegou no canivete aí 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 tá falando você é grosso né cara pegar aí soltar nossa senhora aí aí rapaz mas pegou bem viu só pequenininho hein peixe é como é que ela ABC da Amazônia macaco da meia-noite aí sumiu na baquiada já pegou Paulinho já pegou Paulinho na boca dele Paulinho Nossa olha o tamanzinho cara desse bichinho olha o tamanzinho bom de levar para aquário e aí e aí ó oi oi aí não menino o camarãozinho ó dublê Paulinho dublê Paulinho dublê acabou escapou escapou nãoberscapa qual não aqui busca frameworks que é bom oi é bom também oi 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 bicho Está tudo aqui, rapaz Estou com uma alé Isso não zambetou lá pra todo lado, não pegou Boa, isso que é bom também Ó Deu, André Ó, André é muito pé frio, bicho Uh, meu filho, ó Bonitão, cara A vida Nossa Nossa, não tem um bruto aqui, pessoal Uh Porra, menino Pumbão Azulão Rapaz Pé na manha, rapaz Aí sim, molecão Vem pro Passaguá, querido Vem pro Passaguá Que beijão chega é quadrado Deixa eu já botar aqui um alicate aqui de contenção nele Um pouquinho A maravilha Maravilha de peixe Primeirão bom do dia Meu Deus do céu, peguei aqui Aroã Aroã Ai, cara Com uma alé, velho Taquei pro meio Opa Debaixo do caia Aqui, bicho Taquei pro meio Ali Opa De dois Não Calma, rapaz Calma, rapaz Vem cá Vem cá Vem cá No meio do lago Ele pegou Galera Cês viram Ele tava ali pegando os lambarizinhos Ta cheio de lambarizinhos no meio do lago Aí, galera Belezura Vamos pra vida, bicho No meio do lago Pegou Nossa Bruto Bruto, bruto, bruto Nossa Aí, André Amazou lá, André Uuuu, menino Mujiga, hein Aê, André Bora, bora É Aê Jiguezinho Jiguezinho Não falha Escapuliu da minha mão Pega mesmo Traírona Doida Doida, menino Ó Lapa Da bicho Bora, bicho Doida Exploramos ali Um lago Pra que nem Mas teve uma Ação Ainda Saiu Aí Não Estou Caronarebão Ainda Bora Amarrar Os Caiaques De novo E Vambora Agora Pro Lago Azul Lago Dos Monstros Bora Tchau 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 Tchau